Valdeira Azevedo, nascido no Rio de Janeiro, no dia 27 de janeiro de 1923, foi músico e compositor brasileiro, mestre do cavaquinho e autor dos choros Brasileirinho, Delicado e Pedacinhos do Céu. Foi um pioneiro que retirou cavaquinho de seu papel de mera acompanhante no choro e o colocou em destaque com o instrumento de solo, explorando de forma inédita as potencialidades do instrumento. Valdeira Azevedo nasceu de família pobre em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Piedade, e passou a infância e adolescência no bairro do Engenho Novo. Manifestando interesse em música ainda criança, conseguiu comprar uma flauta transversal com 7 anos de idade, após juntar dinheiro capturando passarinhos e os vendendo. No carnaval de 1933, aos 10 anos de idade, apresentou-se em público pela primeira vez como flautista, tocando Trem Blindado, de João de Barro, no Jardim do Meier. Já adolescente, conheceu um grupo de amigos que se reuniam aos sábados para tocar e, por influência deles, acabou por trocar a flauta pelo bandolim. Pouco tempo depois, trocou o bandolim pelo cavaquinho, instrumento que deixou de lado quando o violão elétrico ganhou projeção no Brasil. Valdeira sonhava em ser piloto de aviões, mas problemas cardíacos o impediram de realizar seu sonho, e ele acabou empregando-se na companhia elétrica do Rio de Janeiro, a Light. Até que em 1945, com 22 anos, enquanto passava a lua de mel na cidade de Miguel Pereira, recebeu um telefonema de um amigo avisando-o de uma vaga no grupo de Dillermando Reis, em um programa da Rádio Clube do Brasil. Tocou no grupo durante dois anos, após do qual acabou assumindo a liderança, com a saída de Dillermando em 1947. Durante a década de 1950, fez grande sucesso com composições como Brasileirinho, Pedacinhos do Céu, Chiquita e Vê-se Gostas, e as composições de Valdeir, o projetório internacionalmente. Durante 11 anos, viajou com seu conjunto por países da América do Sul e Europa, incluindo duas viagens patrocinadas pelo Itamaraty na caravana da música brasileira. Suas composições tiveram gravações no Japão, Alemanha e Estados Unidos, onde Percifate e sua orquestra atingiram a marca de um milhão de cópias vendidas com a gravação de Delicado. Valdeir chegou a participar de um programa na BBC de Londres, transmitido para 52 países. Em 1964, com a morte de sua filha, Miriam, aos 18 anos, afastou-se da música. Mudou-se para Brasília em 1971, aos 48 anos, onde sofreu um acidente com um cortador de grama. Em razão disso, perdeu seu dedo anelar e foi ficado a forçar sem tocar por um ano e meio. Após cirurgias e fisioterapia, recuperou-se e voltou a gravar. Valdeir Azevedo morreu na madrugada de 20 de setembro de 1980, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, aos 57 anos, em decorrência de um aneurisma da aorta abdominal, poucos dias antes de começar as gravações de um novo álbum. E meticuloso, Valdeir ainda deixou instruções para os músicos, gravadas em fita cassete.